Opa, de volta aqui no SBT Amazonas com o nosso programa, com o meu, com o seu, com o nosso programa. Aqui tem, aqui tem promoção, aqui tem preço e baixo e aqui tem clima de Natal. Exatamente, Matheus. É uma época gostosa, né? Há muito, eu adoro Natal. Quem não gosta de Natal? Agora, Manu, falando em presente, Natal, nesse clima de final de ano, qual era o presentão que você gostaria de ganhar nessa época? Olha, sinceramente, eu adoraria uma viagem aos Emirados Árabes. Hashtag fica a dica, claro. E você, Matheus? Atenção, o namorado de Manu, tá aí, viu? Essa foi uma direta. Olha, eu gostaria, por exemplo, de um carro novo, Manu. Um carro novo. De 2018, um carro top, por exemplo. Um ator? Um ator. Troxa, show de bola. Por falar em carro novo, você esteve na Via Marconi. E com certeza é o sonho de muita gente, de muito amigo, muita amiga que tá assistindo a gente nesse sábado, ganhar um carro novo de presente de Natal. Vamos conhecer as facilidades, os preços baixos que a Via Marconi oferece pra você? Roda aí, Matheus, foi lá e mostra tudinho pra gente agora no Aquitem. Oi, pessoal, é sabadão, dia de economizar, dia de fazer com certeza a sua feira. E hoje, dia de se presentear ou presentear quem você ama, começar 2018 com um presente novo, com um Fiat na sua garagem. E eu tô aqui, ó, nesse local que é incrível, sabe por quê? Nós estamos na Via Marconi. E aqui nesse local é onde você é recebido pra receber o seu carro. Aqui você é tratado em primeiro lugar. Vou descer aqui no seu lugar, então, pra te convidar. Vem pra cá, sabadão, hoje, Via Marconi aqui de flores com os melhores produtos pra você, o carro certo. Qual o seu sonho? Em quantas portas tem o seu sonho? Hã? O seu sonho de ir em direção hidráulica ou em direção elétrica? Pra responder tudo isso, eu vou convidar o Marcão. Vem cá, Marcão, tudo bem? Tudo jóia? Marcão, nosso consultor de vendas Via Marconi. Marcão? Bom, hoje, sabadão, é dia de presentear a esposa, o esposo. Tem ofertas incríveis aqui, não é isso? É isso, Matheus. Boa tarde a todos vocês que nos assistem. Boa tarde a vocês que estão ligados no SBT, no programa A que tem. Estamos aqui diretamente da Via Marconi. Eu me chamo Marcos, sou consultor de vendas, o seu consultor premium. Estou aqui para falar das nossas ofertas. O pacotão de ofertas que a Via Marconi preparou pra todos vocês. Matheus, qual o teu sonho? Olha, eu tenho... O meu sonho é meio vermelho, sabe? Vermelhão e tal. Com o interior, com friso vermelho. Eu acho que eu vou conseguir resolver esse sonho aqui. Eu vou realizar esse sonho hoje aqui. Matheus, você vai ficar lindo no Fiat Toro. Sério? 4x4, automático. Tem a motorização diesel, motorização flex e taxas e ofertas especiais. E você já fez essa cidade, que eu estou sabendo, os bastidores. O test-drive da nossa, Toro é Toro, né? Carro alto, gostoso. São 7 marchas, um câmbio incrível. Ou seja, dá pra gente curtir à vontade na cidade e no câmbio. Conforto, design e tecnologia. Venha conhecer o Fiat Toro. Venha conhecer a Picap do ano, eleita pela 4 rodas. Mas eu também tenho custo-benefício, Matheus. Qual é? Mobi. Uau! Aí é outra história. Mobilidade. Hoje, trânsito, grandes cidades, né? Engarrafamento. Então nós temos o carro funcionamento, vaga, né? O problema com o vaga. Acabou. Acabou. Custo-benefício. Temos a motorização no Mobi 1.0, 3 cilindros e direção elétrica. E 1.0 com 4 cilindros e direção hidráulica. Ou seja, temos duas opções de motor, duas opções de direção, né? E melhor custo da categoria. Ou seja, eu tenho taxas especiais também pra esse carro. Matheus, 0,99. Que incrível. Olha só que top. Mas só a Via Marconi preparando um 2018 incrível pra você. Agora, eu fiz um test-drive semana passada. Um carro que pra mim, puxa, coqueluche, hein? Todo inteligente, bonitão. Tela, é... Touchscreen, né? Com aquele retrovisor que desce. Argo é Argo, né? Eu já vi que você não dirigiu. Você sentiu Argo. Eu senti. É uma delícia, pessoal. O Argo você não dirige, você sente. E o Argo é um excelente carro. Também eleito pela melhor compra pela 4 rodas, né? Temos taxas e condições especiais. Eu convido a você que está nos assistindo nesse momento a vir conhecer o Fiat Argo. Sentir esse excelente carro. A Via Marconi está preparada com produtos excelentes, com qualidade, conforto, segurança e custo-benefício. E com certeza, sem sombra de dúvida, a melhor opção pra quem quer começar 2018 com o pé direito e com um carro confortável. Delicioso. É um presentão. Dirigir um Argo. Qualquer carro da Fiat hoje. Repaginou, mudou tudo. Tá ali. E o atendimento da Via Marconi, pessoal? Cá entre nós. Aqui, ó. Olha o atendimento desse cara aqui comigo, por exemplo. É premium, meu amigo, minha amiga. Marcos, o telefone de contato da Via Marconi. 21, 26, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 21, 26, 4, 4, 4, 4. Vinha tomar um café conosco, fazer um test drive e sair com a melhor condição. Porque Via Marconi, seu Fiat... É aqui. Via Marconi, seu Fiat... É aqui. Venha. Vinha nos prestigiar. Show de bola. Via Marconi, seu Fiat é aqui. Vem pra cá. Aqui tem. Via Marconi. Amanhã é véspera de Natal. Hoje é sábado. Me diga o seguinte, como é que tá o seu corpo aí pra receber o próximo ano? Tá com shape em dia? Ah, não tá? Gente, não tem problema. Corre pra Personal Fitness Club. Porque aqui tem um pacote especial, um plano promocional de férias. Por apenas R$ 119,90, você vai estar feliz da vida. Como os alunos da Personal Fitness Club. Porque vai poder fazer musculação orientada. É um atendimento personalizado com instrução dos professores do salão. Tem aulas de dança, tem MMA Fitness. Muitas lutas em diversos horários pra você. E aliada a essa rotina de exercícios físicos, ainda pode fazer estética corporal e facial. Porque eles oferecem muitos serviços aqui na academia. Personal Fitness Club cuida de você em todas as fases da sua vida. Vamos lá conhecer com a gente? Agora no Aqui Tem Pra Você. Vem comigo. Principalmente nessa época de fim de ano, você sabe que a mulherada, o público em geral, gosta de acelerar e acompanhar os resultados. Por isso que nós estamos hoje na Personal Fitness Club. Que oferece esse serviço de estética corporal e facial. Tô aqui com a Shirlene. Vem cá, Shirlene. Hoje a gente vai falar da criolipólise. Que é o tratamento mais procurado entre as mulheres, né? E a gente tá com um método muito bom, que é o método de Contrarte. Trabalha aquecimento e resfriamento. E a gente costuma associar com atividade física. Durante 15 dias a paciente, ela fica em repouso. Repouso entre aspas, fazendo academia, né? Associando a academia. Depois de 15 dias ela começa a ver o resultado. Resultado excelente. E o melhor disso tudo é o preço. Porque eu sei que tá na promoção a criolipólise aqui na clínica. Isso. Tá R$ 179,90 até dia 25. Corra, mulherada. Então, gente, até segunda-feira. Hoje é sábado, 23. Então dá tempo de você vir pra cá hoje. Na segunda, R$ 179,90. Criolipólise em uma sessão, uma área. E além dos tratamentos estéticos corporais, aqui também tem muito tratamento facial pro rosto. Principalmente uma náusea que é quente, que as pessoas têm a tendência de terem a pele mais oleosa. Aqui também tem a limpeza de pele. Como é que funciona? Bom, a limpeza de pele. Iniciamos com a remoção dos comedões. Utilizamos o vapor de ozônio. Depois do vapor de ozônio, a gente também trabalha com a biofotônica. E a revitalização. E finaliza com a revitalização e o protetor solar, que é muito importante pra nossa região, né? Sim. Aí, aqui fora a limpeza de pele, com esses tratamentos faciais, tem a carboxoterapia. Tem dermologia, temos termoterapia, tem todos os procedimentos corporal e facial. Aqui tem de tudo. Como eu falei, com parceria com a academia. E o melhor disso tudo é o preço, porque a limpeza de pele também tá na promoção. Isso, tá? A limpeza de pele tá na promoção de R$ 130,00. R$ 130,00 até o dia 25 também? Isso, até o dia 25. Então, minha amiga, corre pra cá pra passar o ano novo já com a pele linda, só aqui na Personal Fitness Club. E a gente espera você. Personal Fitness Club, que cuida de você em todas as fases da sua vida. Lembrando que tá tendo o plano promocional de férias por apenas R$ 119,90. Você treina com direito à musculação orientada. Tem também luta, ginástica, dança, treino funcional e muito mais. E olha só essa promoção legal. Amigo Legal te leva pra Personal. Você adquire um plano de R$ 119,90 e ganha dois baustes pra presentear quem você quiser. Claro que não pode ser aluno, dois amigos seus. Pode ser alguém da sua família que tá precisando de um empurrãozinho pra começar a praticar atividade física. Um mês pra cada um. Já pensou 30 dias grátis de aula de musculação? Só mesmo um presentaço de fim de ano da Personal Fitness Club. E a promoção é válida até o próximo dia 31 de janeiro de 2018. Então, tem aí mais de um mês pra você aproveitar. Corre pra Personal Fitness Club, que cuida de você em todas as fases da sua vida. Telefone 3584-0317 ou 3584-2115. Eu tô aqui te esperando. Hoje, sábado, é até as 15. Que vem logo. Opa! Chegou o sabadão. Nós estamos na antivéspera do Natal. E, pessoal, no nosso programa hoje, nós estamos radiante. Sabe por quê? Nós estamos num passeio incrível. Shop dos pneus multimarcas. Nós estamos aqui no Parque 10 pra falar de novidade, promoção, preço baixo e tudo pro seu carro com qualidade e, com certeza, um precinho muito, mas muito acessível. Prepare-se porque, a partir de agora, aqui no Aqui Tem, tem Shop dos Pneus Multimarcas. Embora! Shop dos pneus multimarcas. Assim, ó. Lotado. Preço baixo. Promoção. Douglas, vem cá, Douglas. Olha só. Quando a gente fala que Shop dos pneus multimarcas tem muito a oferecer com preço, qualidade. Olha só quanto carro fazendo aqui, por exemplo, aqui do lado. E vai embora aqui, ó. Se a gente fosse mostrar aqui, ia embora. Tem carro do outro lado lá também. Meu amigo, minha amiga, é preço, é qualidade, é Shop dos pneus multimarcas no Parque 10, aqui naquela rua principal, bem próximo ao Supermercado DB. Agora, pra falar de preço baixo, pro seu carro, pneuzão, então, pra começar 2018 com segurança, época de chuva. Roberta, tudo bem? Como é que você tá? Tô ótima. Que bacana. Me diz uma coisa, hoje nós temos promoção pra Aro 15, Aro 14 e Aro 13. Meu amigo, você que tem em casa, se você tiver Aro 15, Aro 14 ou Aro 13, bota uma bermuda agora aí, bota uma calça, minha amiga, bota um vestido e corre pra cá, não perde tempo, não. É, a gente tá com um excelente preço do pneu 15 a partir de R$ 159. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Como é que é? Pneu 15 a partir de quanto? De R$ 159. É, só R$ 159, Aro 15. Eu duvido você encontrar. Aro 15, bonitão, né? Vem cá, Douglas, olha a altura. Meu amigo, minha amiga, olha a altura desse pneu. Olha quanta qualidade tem nesse pneu aqui, gente. Precinho especial, essa linha Comfort 1, não é isso? Isso. E mais, Aro 14. Chegando agora, vem cá, Douglas, vem cá, meu amigo, Aro 14. Robertinha, preço especial pra gente nesse bike da pneu. É, ele tá saindo a partir de R$ 139. R$ 139. Ah, não, para, 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 para. Quanto? R$ 139. Eu tinha te perguntado o preço antes? Não, né? Eu tô perguntando agora, né? É. Só R$ 139? R$ 139. Você tá entendendo? Eu troquei pneu na semana passada aqui, não foi? Nós trocamos aqui os quatro pneus do meu carro, com marca top, precinho especial. E esse aqui tá mais baixo ainda, tá mais barato ainda? Tá mais barato. Como é que faz agora que eu já troquei? Gente, vem pra cá então R$ 130,00 aí? R$ 9. R$ 130,00 aí? R$ 9. Com precinho especial, corre pra cá e aproveita. Agora tem Aro 13 pra você. Aro 13. Eu não perguntei o preço ainda, aqui a gente chega e já vai, ó, né? Como é que tá aqui o Aro 13, Roberta? Olha, baixou, o precinho tá excelente. R$ 119. Não, cara, sério. Meu amigo, a promoção pra você no Shopping de Pneus Multimarcas, Aro 13. Atenção, você que tem carro Aro 13, aquele Nissan Mart, aqueles carros menorezinhos pegam o pneu Aro 13, não é isso? É, o Picanto, Celta, Fiat Uno, a maioria dos veículos mais populares pegam o pneu 13. Preço? R$ 119. Quantas vezes no cartão? Pode parcelar até seis vezes sem juros. Tá brincando? Não. Até seis vezes sem juros. E mais, pessoal? Aqui você vai trocar o pneu do seu... Você vai comprar o pneu, eles trocam pra você, calibre e tal. Você quer balancear e alinhar? Também faz aqui. Quanto? R$ 70,00 carro passeio. Pessoal, não é uma roda, não. Nem são duas da frente, não. São as quatro rodas. Alinhamento e balanceamento. Alinhamento e balanceamento. Esse preço é imbatível. Shopping de Pneus Multimarcas. Sim, fica aqui no Parque 10 e também a gente tem a nossa matriz, né? Que é na Cachoeirinha, na Avenida Silves. Então aproveite, então, venha pra cá. Nesse sabadão, até uma da tarde, Shopping de Pneus Multimarcas, aqui no Actem. Muito bem, olha, o Matheus trouxe pra gente ofertas imbatíveis, tudo pra deixar seu carro alinhado, balanceado com as revisões em dias neste fim de ano, né, Matheus? Shopping de Pneus Multimarcas, um ambiente gostoso demais, com os melhores produtos em dois endereços aqui em Manaus. Manu, clima de Natal, final de programa, pessoal, que saudade já, né? Nosso programa poderia ser diário, o que você acha, hein? Ah, eu adoraria passar 40 minutos toda tarde aqui, que tal? TV, hashtag fica a dica. Olha, nós estamos hoje aqui no Shopping São José, então obrigada a toda a administração que cedeu esse espaço maravilhoso, por isso vale muito a pena você vir e conhecer o Shopping São José com toda a sua família, que tem uma estrutura impecável, oferecendo muito conforto pra você neste fim de ano. Agora, nosso programa tá acabando, quero agradecer muito a companhia, a audiência de todos vocês que estiveram aqui com a gente. Agradecer aos nossos parceiros, né? Ah, sim, importante demais. Pessoal, obrigado pela sua parceria, a todos aqueles que acreditaram nesses cinco meses de programa, o nosso muito obrigado, a todos os parceiros, clientes, amigos, a você que nos recebeu na sua loja aí, com aquele cafezinho gostoso, com os melhores preços de Manaus. Um Feliz Natal pra você, telespectador, você parceiro também, né? E nos encontramos no próximo programa. É isso mesmo, Natal, tempo de você se reconciliar, tempo de você fazer as pazes, de se confraternizar com as pessoas que você ama, por isso aproveite pra mostrar pra sua família, pra demonstrar o quanto as pessoas que convivem ao seu redor são importantes pra você. Obrigada pelo carinho de sempre, pela audiência de todos vocês. A gente se encontra na próxima semana, no próximo sábado. Este mesmo horário aqui na TV em Tempo. E agora, a gente tem aquelas fotos que os nossos telespectadores mostraram pra gente. Uau, olha, prepare-se, prepare-se. Você que mandou as suas fotos, você que não mandou, olha, aproveita. Vamos tentar aqui negociar com a profissão, pra que no programa, no próximo programa, que não no ovo, eles façam a mesma coisa. Mas você que não mandou as suas fotos, aproveite, então mande agora também. E você que mandou, prepare-se, porque a partir de agora é Natal. O seu Natal aqui no Actem. É isso mesmo, um beijo, gente. Fiquem com Deus e um Feliz Natal. Até mais. Feliz Natal, pessoal. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.